Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta E gurizada, dessa vez eu venho trazer para vocês a informação Sobre o Silvio Luiz ter saído do Pro Evolution Soccer Para vocês que não sabem O Silvio Luiz era o narrador oficial da marca PES Porém ele deixou a marca PES por vontade própria Vocês vão saber agora o porquê que ele deixou a marca Então para quem não sabe o Silvio Luiz era aí o narrador oficial da marca PES Porém ele não gostou de algumas coisas Primeira delas era que ele queria apenas cara E eu também concordo com o Silvio Luiz Está aí mais uma coisa que eu posso acrescentar ao meu currículo Narrar um jogo de videogame Nunca tinha feito isso E evidente que isso aí eu durante seis anos Eu fui o narrador oficial do PES E aí 17 no começo do ano eu já avisei que não ia fazer Porque algumas coisas que eles prometeram para mim não cumpriram Vai perguntar o que? Dinheiro? Não Eu gostaria que a capinha do joguinho tivesse narração Silvio Luiz, comentários, Mauro Bet E não custava nada Todo ano eles prometiam Quando saiu o jogo não estava lá Ele queria apenas ter o nome dele na capa O dele e do Mauro Bet Narração deles Cara, ia ser uma homenagem velho, tá ligado? E eles não fizeram isso por ele Eu achei errado E o pior, o mais errado não foi isso Foi a Konami ter prometido para eles terem feito isso E na hora de sair o jogo não terem feito Isso aí foi desde 2011 Pelo que ele falou nessa entrevista Sempre eles estavam enrolando Deixavam para o próximo Ah, no próximo vai, no próximo vai E não acontecia E uma das coisas também que ele não curtia Era da edição, cara Uma edição má editada, na verdade, né? Do Pro Evolution Soccer Onde deixava as falas dele Desincronizadas com o jogo E depois O pessoal ia lá reclamar diretamente com o Silvio Luiz Mas ele não tinha a culpa, tá ligado? A edição que ele fazia Era uma produtora A parte para a Konami Não sei nem se a Konami tem Uma produtora deles mesmo Para fazer essa edição do áudio Mas acredito que seja Uma terceirizada Enfim Não é a culpa do Silvio Luiz E o Silvio Luiz Não gostava disso, né, cara? Primeiro que prometiam Para ele uma coisa Não cumpriam E depois também A edição do jogo Onde ele tinha mais falas Onde ele Ele tinha uma sincronização Perfeita com o jogo E depois na versão final Ficou toda Toda aquela bagunça Que a gente já sabe Depois eles andaram Desvejando um pouco Na edição Do jogo Tem jogo Que você vê Uma desconexão Muito grande Entre aquilo que eu falo E o que está acontecendo E os caras Metiam o pau em mim Como se eu fosse o culpado Dessa edição ter saído errada Cansei de responder e-mail Pô, vai reclamar com a Konami Vai para o Japão Reclama com os caras, pô Não tenho nada com isso Então isso aí começou Sabe, a me encher o saco Então o pessoal Que critica o Silvio Luiz Ele é um ótimo narrador É um ótimo narrador Eu sou fã do Silvio Luiz Mas ele não tem culpa nenhuma Sobre o que aconteceu Nas edições Da narração dele E se vocês quiserem ver A entrevista completa Vai estar o link Aqui na descrição Eu passei aqui no vídeo Só algumas partes Só mostrando As partes que interessavam mesmo Que falavam Da boca dele Os motivos, né Mas então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like Aqui para fortalecer E é isso aí Se inscreva no canal Que estamos lá Rumo aos 40 mil E depois 50 mil inscritos Até o final do ano, gurizada Vamos lá Falou Fui I had a dream Tchau Tchau